Já comprou o ômega 3? Não precisa comprar mais mamão pra soltar o intestino. A banana, ela prende, eu sei. Mas isso aqui solta. É chá de fazer cocô, tá minha gente? Vai comprar, tá? Não precisa comprar mais mamão pra soltar o intestino, tá bom? Tchau. Começa agora, que papo é esse? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Davi. Quantos anos você tem? Tenho... Não é falta de educação você perguntar a idade das pessoas? Não. Sua mãe não te ensinou isso, não? Não. Não, vai. Quais anos você tem? Vai. Tenho 12 anos. Você, vai. Meu nome é Arthur e eu tenho 10 mil anos. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Que dia? 1950? Não, eu nasci em... 1.002. É mentira! Nossa, você. Meu nome é Ian e eu tenho tripilhões de anos. Não sei como que eu tô vivo ainda. Se eu tivesse vivo, eu estaria aqui na Terra. Por isso mesmo que eu tô na Terra. Mas na minha mente eu não tô vivo. E você? Sou a Salo e tenho 10 anos. Quantos dias você acha que dura a santa? O quê? A santa? É. Só pra ser, não é? É, isso. Só pra ser. Que dia você acha que dura isso? Sei lá. Ele nem sabe. Você... Eu tava lá quando rolou a santa, então era... Rolou dois dias. Como que a santa era? Tinha um monte de pão. Pão! Aqueles pão... Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, né? Pão de forma. Pão de forma! Pão. Pão! Só tinha pão! E vinho também? Vinho não, não existia vinho ainda. Você? Durou um dia, como eu sei. E esse dia... Não, é dois dias. É dois dias. Você não lembra? Então é dois. Então é dois. Então, teve pão e teve pão neve. No céu tem pão. E teve ele aqui também. E teve peixe? Teve peixe. Peixe nem existia, quase. E vinho? Não, porque nem existia. Não. Mas se quiser, a Maria faz assim, ó. Nem cerveja. Nem cerveja. Nem cerveja comer, não. Cerveja? Não. Você? Um dia. Um dia só? Um dia. O que é ovo de chocolate? Ovo de chocolate. O coelhinho vai lá e... Não. E bota o ovo? Ovo de chocolate é só um ovo feito de chocolate. É mesmo, é? É tudo uma lenda isso, né? O coelho é uma lenda. Não, o coelho não é uma lenda. Existe um coelho. É sim, existe. Mas o coelho da Páscoa não existe. Não existe. É só pegar um coelho. Não, isso daí é tudo inventado. Não existe coelho. É porque... Existia na sua época? É, coelho existia, existia animal. Mas é porque foi inventado no ano mil e... Mil e cento e dois, né? Mil e cento e dois. Que eu não vou saber nem dar a palavra. Meu nome é Ian. E eu tenho tripilhões de anos. Ele tava assim, ó. Mil e cento e dois, mais ou menos. É, mil e cento e dois inventaram que o coelho era o da Páscoa. Não era a Páscoa. Então ovo de chocolate é ovo de chocolate mesmo e a chocolate é a feita de chocolate. Você acredita aí, Papai Noel? Acredito. Papai Noel é uma farsa, gente. Pega um velho, uma burda, assim, ó. Checa a barba cheia de caspa, assim, ó. Toda amarelada, que nem uma. Não, mas é porque ele já morreu. Aí tem gente inventando o que é ele. Nossa, ele morreu? Ele morreu. Morreu do quê? De infarto? Não, ele morreu de velhice. Ele morreu de infarto, de ter um picado sujo e não lavar aquela barba. Ele tinha 123 anos e morreu. Então o ovo da Páscoa é ovo da Páscoa, é feito de chocolate, é do coelho. E só colocar o coelho mesmo na Páscoa. É? E a piada não existe, não. Só tem coelho mesmo. Ah, você vai. O chocolate é chocolate que coloca numa forma, em forma de ovo e depois fecha. Exatamente. Qual o significado de coelho? Um animal. Você? É um animal. Você? Jesus criou em... Você estava lá no dia que ele criou? Sim. Quem criou o mosquito? Hã? Mosquito. Deus. Deus? Ô Deus, vamos aqui. Você? O significado de coelho é um animal mesmo? Você? Bom, o significado de coelho é um animal, como cenoura, que às vezes é branco, peludo, e morde meu dedo. Ele morde? Sim, eu coloquei o dedo na garra dele e ele mordeu. Porque você queria roubar o seu ovo de Páscoa dele, né? Não. Queria? Não. Gente, você viu quando a Maria Braga falou pra Carol Conká? O quê? Você ouviu? Ela falou assim, ó, você estava irritada de comer lá na mesa? Por que ela não foi comer no sofá? Ela falou, e aí, o que você acha? Porque eu não quis. Nossa. Você viu o biquíni dela roxo? Sabe quem ela parece? Aquela lagartista do monstro desse, aquele roxão? Então, parece. Então, esse foi o quadro que papé é esse. Tchau! Dá tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!